FFDTL ou PNTL alou na acordo com a junta ou de fóssegurança para o Papa Francisco durante a visita e a Timor-Leste. Comandante-geral PNTL, Comissário-geral Hendrique da Costa, José Festado-Maior-Genderal FFDTL e Tenente-Genderal Falorratelaic, segundo ano a Sorumalo e a Quartel-Genderal FFDTL Fatohada, onde assina a Diretiva Conjunta Segurança con a Bar para São Simo-Papo Francisco durante a visita a Timor-Leste e a Fulestembro, Tinané. O que é a Leta, depois a Clara, depois o Governo, e a Lara, depois o importante é que estamos em São Neném, mas o comando é que estamos muito, forças-tarefas, o FFDTB, se reunião tem, baseado nessa reunião tem, o FFDTB, mas o acesso, acesso, informação imutável, até no início, até transmitem, e é importante, centro de operação, se cria, centro de operação de Polícia Nacional, Neném e Caiculia, Caiculia, dos policiais, se processam, se rebe tudo, mas permanente, não tem informação impermanente, operação permanente, logística permanente, não tem paratia, mas é importante para que todos, isso não tem. É individual, como é importante. A todos os comandos, são rossos que comandam, mas se é não comandam, a todos nós comandam, são rossos que comandam, mas se tem as forças de tarefas, nós precisamos, já estamos em forças terrestres, depois os Estados Unidos, Comandante Geral Pentele Contribui bapas no Hakmatek Atau não é visita a Mupa Panianmai Timor-Leste Hosegoro Depois de instalar a equipa Atau não é Acompanha e continua Mensagem para a comunidade Para a Atene E o uso de mim para a Atene Atau não é a mensagem Para a comunidade Asegoro a visita A Mupa Panianmai Competência entrega Para a Polícia A FFDT A Mãe Bê Atau não é a comunidade A Saranã Atau não é a dever Para a Atene Asegoro Garantir a Mós A visita Quando a gente Atene a informação A Ruma A Ruma A Ruma A Ruma A perturbação Limpa de visita A Ruma A Ruma e também fazer uma medida de ruma. Também não visitamos o Papa Nenê, não visitamos o povo Timor-Leste. Nós também não visitamos o povo Timor-Leste. Então, tudo é dever para o povo Nenê garantir a paz e a estabilidade. O povo Nenê visitou o povo Nenê para o dia. Então, o plano durante o Timor-Leste, o Papa se encontrou com a parte religiosa, no representante juventude Timor-Leste, no entidade CIRCELU. Antes de ser reuniado com o ministro, o governo de Libera pode autorizar despejar o montante dolar de contas anulis em rua com o fundo contingência com a comissão alto nível institucional pode fazer preparação com a visitar Papa Francisco. João Carlos Tomás Suárez, XMN. Obrigado. Obrigado.